Ela só quer um baribar, só que nem já sabe da fumaça Uma Gucci pede pra minha mama, um dedo do meio press braço Chocolate na bolacha, segura da cor da banana Ela só quer um baribar, só que nem já sabe da fumaça Uma Gucci pede pra minha mama, um dedo do meio press braço Chocolate na bolacha, segura da cor da banana Ela só quer um baribar, só que nem já sabe da fumaça Eu só com o meu, não tem que entender, baby, já nem te estão a se vender Eu tô focado no java culé, mas se me bifares vou te responder Que essa rige se encarga de macho, drogo da show de redes colacho Não para de ligar oita chato, nem resolvi o bruxo, só manda chato Eu sou que eu não fico parada, vem teu tabu Outro focado e deitei com mamado Parto do outro maior, tô com mamado Não sei que ele, eu digo um brigadio A tua bitch que toca e me coça, pois cai aí e ficou toda louca Ô meu Deus, controla essa moça, da arma tem mais habilidosa A tua bitch que toca e me coça, pois cai aí e ficou toda louca Ô meu Deus, controla essa moça, da arma tem mais habilidosa Chocolate na bolacha, pegar da corda banana O fumo e essa é marijuana, que vai vir matar a caia Ele só quer um amper e pala, só quer ir já saber da fumaça Uma Gucci, baby, pra minha mama, um dedo, meio brush, brad Chocolate na bolacha, pegar da corda banana O fumo e essa é marijuana, que vai vir matar a caia Ahi, 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 ahi ha Diria a cuvo e cada baby, não puxe te la tababa ou meu nome Hoje flores identicos não tem clã nem Socorri, aí o resto não sou nome Do braço, lua papa e recebo a mamá Aí o uve tu ensa tápica Enigua é trepa, não paú tu tármax Clóquico ia tá dática e tachá Pronto no feixe, tu manu va nevar Danço bloco e pete a vale já Tipo um fero for me propagar Pula cerca, pode un sí que seρώ Ela só quer o teu tito, o Yang Peribala Que ele mostra-te, ele avisa que eu sento pra chavala E eu aviso pra uma gala, eu sento pra vocês Sobre os meus quatro, eu não falo mais o que eu vou fazer Ela só quer o Yang Peribala Só querendo já saber da fumaça Uma Gucci bed pra minha mama O mundo é tudo meio precibrado Chocolate na bolacha Chega da corda banana O fumo é sem marijuana E vai vir matar a caiaia Ela só quer o Yang Peribala Só querendo já saber da fumaça Uma Gucci bed pra minha mama Onde é tudo meio precibrado Chocolate na bolacha Chega da corda banana O fumo é sem marijuana E vai vir matar a caiaia Ela é ela E vai vir matar a caiaia